Mais uma arma, essa arma aí nós pegamos com o indivíduo de Alcunha, Tiaguinho, há vários dias nós tínhamos recebido informações a respeito dele fazendo tráfico de entorpecente e atira a colo com arma de fogo. E hoje, para nossa felicidade, nós descobrimos o endereço dele, batemos no endereço dele, conversamos com ele a respeito e ele para não declinar no sentido negativo da própria família, porque eu falei para ele se encontrasse a arma, a família também poderia responder, está ocultando não só a mais entorpecentes, ele acabou permitindo a entrada na residência, mostrou inclusive onde estava a arma, um guarda-roupa, fizemos uma busca com a permissão dele e com o acompanhamento dele para encontrar entorpecente, mas não encontramos entorpecente. Mas diante do fato, nós tiramos uma arma aí de grosso calibre, um calibre 38 especial, com seis munições intactas, de circulação, sabemos que ele é soldado de um traficante da região, mas o traficante ele vai cair, mais cedo ou mais tarde ele também vai cair. Então ele tem envolvimento com alguma facção? Acreditamos que sim, até porque esse indivíduo, que é o traficante lá que articula na região do Colino da Alvorada, ele tem envolvimento com o Comando Vermelho e ele se titula como, é dito para nós como sendo soldado do mesmo. Mas mais cedo ou mais tarde a polícia militar não dorme no ponto e vai acabar dando conta desse traficante lá que está aterrorizando a região. E esse daí já tinha passagem pelo sistema prisional? A informação que ele nos falou que não, mas agora vai responder essa bronca aí de arma de fogo, apesar de já verificamos a arma, ela tem numeração, deve pagar uma fiança aí, mas vai ser um prejuízo tanto da arma quanto financeiro, porque ele vai ter que pagar essa arma aí e vai ter que responder para alguém e posteriormente a justiça do Brasil. Legenda Adriana Zanotto